O outono, pessoal, que chegou, né, já há dois dias, hoje é o segundo dia, vai mudar a temperatura e o que acontece? O Ministério da Saúde antecipou a vacinação contra a gripe, tá bom? Vamos começar com o nosso giro de informações sobre a vacina contra a influenza. Mais de 70 unidades estão com doses disponíveis aqui em Campo Grande. Deixa eu conversar com a Julia Marques, porque a Julia tá lá no Coronel Antonino, é o posto de vacinação, né, que foi lançada a campanha hoje pela manhã. Então, atualiza pra gente, ô Julia, como que vai funcionar, bom dia pra você. Oi, Rodrigão, bom dia pra você e bom dia a todos. Isso mesmo, estamos aqui na OBS do Coronel Antonino. Agora, como é hora do almoço, tá bem tranquila a movimentação, mas eu estive aqui mais cedo com o nosso cinegrafista Thiago Stimmer e tava todos lotados os bancos, viu, todo mundo querendo, então, tomar a vacina. A campanha vai até o dia 31 de maio, Campo Grande recebeu do Ministério da Saúde mais de 35 mil doses da vacina e a expectativa é que 200 mil pessoas sejam vacinadas. Tem o dia D, que é quando existem mobilizações para cobertura vacinal, que deve ocorrer no dia 13 de abril. A secretária de Saúde, Rosana Leite, esteve mais cedo aqui na OBS, né, pra dar início à campanha e falou da importância também e da prevenção do imunizante. Vamos conferir agora. São três vírus, o A e B, na verdade, a terceira é uma sublinhagem, né, da primeira, da A. Então, a disponibilizada por nós realmente é essa trivalente. Na rede privada temos a tetravalente. O que é muito importante, que é diferente dessa campanha? A vacinação, ela é nominal. Então, todo mundo que for vacinado pela influência, ele terá o seu registro no seu cartão SUS. Nós iniciamos, né, pelas unidades. A partir da próxima semana, nós faremos vacinações extramuros. Esse final de semana teremos um shopping, também pretendemos levar nos asilos, né, nesses lugares de longa permanência, talvez algumas parcerias, porque nós precisamos vacinar todos os caminhoneiros. Então, nós estamos pensando nessas outras estratégias para atingirmos mais de 90%. Lembrando que quem está em casa, mais de 70 unidades de saúde de Mato Grosso do Sul estão oferecendo a vacina. É muito importante dizer também, gente, que as vacinas são direcionadas para públicos determinados pelo Ministério da Saúde. A lista, com todos os grupos prioritários, pode ser conferida no nosso site, no Diário Digital. Desculpa. Rodrigão, volto com você. Mas é claro que a gente diz desculpa, viu, Giulia? Mas eu tenho uma pergunta. Eu me imunizei ano passado contra a gripe, eu estou louco para me imunizar. Quero saber se a senhora está com a carteirinha de vacinação em dia, hein, Giulia? Está em dia, com certeza, viu, Rodrigão? E também aconselho quem está em casa a tomar a vacina, se você faz parte do nosso grupo, do grupo prioritário aí, divulgado pelo Ministério da Saúde. Para saber mais pelo Diário Digital, então, Rodrigo. Bom, obrigado, viu, Giulia?